E aí mano, hoje eu tô aqui de volta na M-Code MW 2019, meu Deus do céu, que jogo lindo. Não lembrava do jogo ser tão lindo assim, cara. Isso aí é louco. Precisa ser entrada de luz, você chega aqui assim. Isso porque o meu gráfico tá no baixo. Nostalgiazinha a vida desse jogo. Época de pandemia, todo mundo preso em casa, aí lança um joguinho. Um joguinho desse. E o Warzone, logo em seguida. Aí estourou demais. Foram os bons tempos no meio dos maus tempos, né. É basicamente isso. O pessoal que tá vivo hoje em dia foi guerreiro demais, né mano. Pra passar por uma pandemia mundial assim. Isso é louco. Pô, achei lobby gringo, cara. Será que eu consigo achar lá BR? Eu não sei. Vou procurar outro rapidão. A sensibilidade do meu amigo que tá no talo, véi. Esse cara vai ficar fazendo um barulho de teclado, mas... Sei lá. Tem gente que gosta. Eu não gosto muito, mas... Oh, oh! Aquele passinho pro lado, só pro cara pensar que eu vou parar, mas não para aí. Bela campeiragem, mano. Toma essa arma voadora. Um, 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 um. Estou procurando Atirando o corpo Atirando o corpo Atirando o corpo Ai caraca, esse Dead Science daqui era roubado, esse bagulho, nada faz barulho simplesmente isso, né? Caraca, velho, tá muito quieto esse bagulho, ele é insano, é realmente rápido. Uuuuh, que isso? Uuuuh, colárdria, esse jogo tá parecendo que não tem mais skill based né, acho que como tem menos players agora, fica mais difícil pra ele ficar pareando com os melhores do universo. Ultimate errou. Eu ia falar, eu pensei, Ultimate deixou matar o cara, valeu aí, mas não, ele errou. Uuuuh. 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 Tô atrás de todo mundo cara. Uuuuh. 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 Cara, eu ia te falar que uma coisa que me deu vontade de jogar com a GMW foi ter feito um videozinho jogando de Uzi na MW3 e eu lembrei de como que eu gostava dessa SMG aqui nesse COD, então vou jogar com ela agora um pouco. Uuuuh. 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 Mano, na moral, esse tanque aqui é horrível, não tem como. Hum, tentei, o cara ouvindo meus passos já, eu não sinto saudade disso não, na moral. Ai, ai, cara, o bagulho que o MW2, MW2 não, MW3 fez muito bem, foi colocar a botinha de passo silenciado lá, pelo amor. Caramba, esse aqui tinha matado ele com um double tap assim, só um tec tec. Ué? Arma nova? Deve ter saído no tempo que deram uma atualizada, não cheguei a jogar. Onde que esse cara tá indo? Nem ferrando. Ih, todo mundo aqui. Eu fiz a pior coisa possível. Ai, ai. Tchau. 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 Tchau.